A representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a África Central inicia o ciclo de escultação aos autores políticos são demensas. Enviado especial do Secretário-Geral do ONU, reúne-se com os partidos políticos com assento parlamentar. Primeiro-Ministro Patrício Trovada visita serviços de registro notariado e mostrou-se satisfeito com as melhorias do setor. Jovem de 22 anos perdeu a vida este domingo em acidente de viação na zona de Gongá. Equipas de Nossa Senhora em São Tomé e Príncipe comemoram 11 anos de existência da Atomercada com a reflexão sobre a vida cristã das famílias de São Tomé e Príncipe. Boa noite. O representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas iniciou esta segunda-feira o ciclo de contactos com vista a se interar da atual situação de crispação política nacional. Esta segunda-feira, François Lucenifal foi recebido pelo Ministro dos Degados Estrangeiros e Comunidades e pelo Primeiro-Ministro Patrício Trovada. O chefe do escritório regional do ONU para a África Central encontra-se no país segundo a convite das autoridades nacionais, o Governo santomense que entende encontrar uma solução para a atual impasse. A representação das Nações Unidas no país havia anunciado a sua vinda para 24 do mês corrente, mas François Lucenifal antecipou a sua chegada para este domingo. Esta segunda-feira, o representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas iniciou o seu ciclo de contactos. Foi recebido pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades e pelo Primeiro-Ministro e Chefe do Governo. O propósito é se inteirar da situação política nacional à luz da crise instalada entre o Governo e os partidos políticos da oposição. Como você sabe, nós chegamos ontem a São Tomé no quadro de uma missão de bons ofícios. Estaremos aqui por cinco dias, tempo que nos permitirá ter encontros com todos os autores políticos desse país. Fomos recebidos esta manhã pelo Sr. Primeiro-Ministro. Discutimos um conjunto de problemas sobre a vida de São Tomé e Príncipe. E, como vocês sabem, há um conjunto de problemas no terreno sobre as próximas eleições aqui. Por conseguinte, iniciamos hoje as consultas. Teremos a ocasião de encontrar com as forças políticas da oposição. Teremos a oportunidade de nos encontrar com um partido maioritário. E, certamente, será no fim da nossa estadia que poderemos fazer um balanço da missão. Por enquanto, o que eu posso dizer-vos é que as Nações Unidas estão prontas para apoiar e acompanhar São Tomé e Príncipe no quadro do desenvolvimento da sua democracia. Temos São Tomé e Príncipe como uma democracia modelo na região. E desejamos que esse processo democrático siga o seu percurso e que esse país possa continuar a sua marcha democrática. Nações Unidas emissam de bons ofícios para ajudar a apaziguar a crispação política instalada entre o governo e as forças da oposição. Os partidos políticos com representação parlamentar encontrarão-se esta segunda-feira com o representante para a África Central do Secretário-Geral das Nações Unidas, como já fizemos referência, François Lucenifal. Foi um encontro conjunto que se realizou nas instalações do sistema do ANU na capital de São Tomé. Foi uma primeira ronda de autoescutação com o diplomata das Nações Unidas, cuja missão em São Tomé é tentar apaziguar a situação de crise que o país vive. MLSTP-PSD, PCD e UDD estavam representados no encontro ao mais alto nível. O representante veio para escutar as forças políticas do país, também o governo, naturalmente, para que se encontre um consenso entre as forças políticas para sair da crise em que nós nos encontramos. Também dizer que conseguimos, junto ao representante, encontrarmos pontos comuns que podemos encontrar até, digamos, um consenso. O senhor representante disse que estaria disponível, junto ao governo e também o partido no poder, encontrar um consenso para que possamos sair desta crise. Este primeiro encontro foi extremamente frutífero, na medida em que nós podemos conversar abertamente sobre... e manifestar as nossas opiniões acerca do que tem vindo a acontecer em São Tomé e Príncipe. houve a abertura de parte a parte para nós ouvirmos, tanto da parte do representante como da parte dos partidos políticos, as nossas preocupações. Sabemos que os primeiros encontros iniciaram hoje, haverá realmente outros encontros, e neste momento não há uma... não um veredito em relação àquilo que, pelo menos as Nações Unidas, vai fazer, mas, portanto, mostraram a abertura da parte das Nações Unidas para, depois da escultação, chegar, portanto, à melhor solução. É uma primeira ronda de contatos, em que o representante da Nações Unidas queira escutar os partidos da oposição. Nós apresentamos os nossos argumentos. Aliás, ficamos a saber que o mesmo... veio ao São Tomé a nosso pedido, a pedido dos partidos da oposição, que no dia 15 de janeiro, num encontro com a representante residente, apelou, porque a situação estava bastante alarmante, era preocupante, então decidimos pedir essa presença. E esse é o primeiro encontro, é o encontro de aproximação, de escultação, em que nós estamos a dizer, fomos apresentar os nossos argumentos ao representante da Nações Unidas. Os partidos da oposição dizem ter entregue ao representante do secretário-geral da ONU um dossiê que constitui os principais motivos da crise política, entre os quais a instalação do Tribunal Constitucional, cujos juízes deverão tomar posse já na próxima quinta-feira. Nós estamos preocupados, enquanto partidos políticos, porque achamos que esse convite para tomar de posse é, mais uma vez, uma manifestação de que o poder está decidido a continuar a pisar. Tanto as leis, nós manifestamos também essa preocupação junto... O convite foi firmado aqui. O convite foi firmado aos deputados da Assembleia Nacional para que no encontro se possa, tanto, dar posse, tanto, aos juízes. Temos uma série de medidas para ser entregue, foi entregue ao representante sobre toda a situação que se vive no país, desde a criação do licenciamento eleitoral de raiz, de uma série de questões que deixámos alinhados em documento, entregue ao representante como um ponto de comum para que possamos, de facto, encontrar uma estabilidade democrática que se pretende no nosso país. Os partidos da oposição, num primeiro encontro de autoescutação com o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, que tenta encontrar uma solução para a crise política em São Tomé-Príncipe. Uma representação do partido ADI, chefiada pelo seu secretário-geral, Levi Rezeré, foi também recebida na tarde, esta segunda-feira, pelo enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas. O encontro enquadra-se na ronda das cultuações que o representante da ONU está a fazer com os representantes dos árvores da soberania e classe política são deméstia da sequência dos últimos acontecimentos que tiveram lugar no país. O secretário-geral da ADI fez o balanço do que foi este encontro, realçando o ponto de vista do seu partido em relação a toda a polêmica que o país conheceu à volta da autonomização do Tribunal Constitucional. Nós apresentamos a nossa visão, o nosso ponto de vista, a nossa interpretação sobre todo este assunto e nós achamos, como dissemos, que não há inconstitucionalidade nenhuma, não há ilegalidade nenhuma. A nossa Constituição é clara que diz que os cinco juízes são eleitos pela Assembleia e se o legislador quisesse que fosse por uma maioria qualificada de dois terços ou três quartos, o próprio legislador teria posto na norma constitucional qual é essa maioria. Logo, a oposição levanta a questão de cinco anos, a própria Constituição é que diz cinco anos. O número de juízes é a própria Constituição que diz cinco juízes. A forma de eleição é a própria Constituição que diz que é eleito pela Assembleia. e a forma de eleição pela Assembleia é de 50 mais 1 maioria absoluta. Por isso, nós apresentamos esse nosso ponto de vista e nós achamos que esse barulho todo não faz sentido, não há razão de ser. O representante do ADI falou sobre a tomada de posse dos juízes em causa agendada para o dia 25. Os atos estão a decorrer. A própria lei orgânica que foi promulgada diz que a publicação uma semana depois e no artigo 13 da lei diz que a tomada de posse é no segundo dia a contar da data da publicação. Logo, está para a quinta-feira a tomada de posse. Nós também já tomamos conhecimento disso porque convidou-se os líderes da bancada parlamentar para estarem presentes e o nosso líder obviamente estará presente. Daí tomamos conhecimento que a posse será na quinta-feira. Segundo Levi Nazaré, o representante das Nações Unidas aconselha a calma para a bem da democracia no país. Ele entende toda essa polêmica, os pontos de vista de uns e de outros. Ele aconselha a calma e que a nossa democracia é tão conhecida e tem um bom nome, uma boa reputação e que devemos todos abraçar essa mesma imagem e essa mesma boa imagem que a nossa democracia tem e que devemos encontrar uma forma de se ultrapassar dialogando todas as questões. Há alguma expectativa de mais algum qualquer encontro com o representante do secretário-geral? Não sei se haverá possibilidade de mais encontros mas nós manifestamos toda a nossa disponibilidade toda a nossa abertura para quaisquer esclarecimentos e qualquer encontro que ele solicitar. Da nossa parte abertura total e é bom que isso aconteça de forma que ele possa sair daqui bem esclarecido e levar de facto a sua interpretação sobre tudo que acontece em Santo Meio Príncipe e na minha opinião e na nossa opinião é um processo democrático normal Santo Meio Príncipe é uma democracia muito ativa muito jovem mas também muito dinâmica muito ativa e todo esse barulho faz parte do processo democrático infelizmente com algumas ações e algumas cenas que não abonam muito a nossa imagem mas pronto não é a primeira vez esperemos que essas cenas possam ser evitadas no futuro eu próprio já disse várias vezes em meu nome próprio em nome do ADI nós estamos num processo evolutivo o primeiro-ministro e o chefe do governo visitou na tarde desta segunda-feira os serviços de registro e notariado Patrícia Travada quis enterrar-se das melhorias verificadas no setor no final da visita o chefe do governo gostou do que viu conhecer de perto o funcionamento do serviço de registro e notariado foi com esse objetivo que o chefe do governo procurou os diversos departamentos que compõem esta unidade estatal ligada ao serviço de registro e notariado acompanhado pela ministra da justiça e pelo diretor do serviço de registro e notariado o primeiro-ministro pôde verificar em louco as melhorias que foram realizadas neste setor depois da sua digitalização devemos parabenizar o departamento do registro e notariado que fez um grande esforço de modernização e de imaginação para que o trabalho e a prestação de serviços seja cada vez melhor como veem não é ainda o ideal mas há um grande esforço agora de digitalização de toda a documentação dos assentos que é a base para a governação eletrônica puderam também constatar e eu constatei em louco a participação de jovens estudantes sobretudo da Universidade de Santo Mestre e Príncipe não só eu creio que isso tudo é um bom exemplo de criatividade de engajamento de modernidade e só assim é que enfim não só a administração mas a gestão dos assuntos públicos poderá melhorar dando sobretudo mais credibilidade ao Estado Patrícia Boada adiantou a imprensa que pode vir a visitar outros setores da Administração Central do Estado Isso é uma caminhada de longo curso nós quando podemos e quando somos chamados iremos visitar os setores quando é preciso parabenizar parabenizamos encorajamos e quando é preciso criticar criticamos o que nós queremos são os resultados e o que toda a gente espera toda a população de Santo Mestre são melhores A digitalização dos serviços do registro notariado permitirá haver uma maior segurança aos documentos do cidadão e a prestação de um serviço mais rápido e eficaz Um jovem de 22 anos perdeu a vida este domingo num acidente de aviação o fortúnio aconteceu na zona de Gongá numa colisão entre uma motorizada e uma viatura O vestígio do acidente era ainda visível nas primeiras horas desta segunda-feira no local concretamente na zona perto de Gongá O acidente envolveu uma motorizada com duas pessoas que vinha em direção à cidade capital e um carro que ia na posição contrária Os dois embateram O acidente resultou na morte do motoqueiro e ferimento do segundo ocupante da motorizada este que se encontra hospitalizado e que tem uma versão contrária do sucedido ele me punha da minha moda carro e batiu gente na frente tentou passar do carro bate no galareador e o gás caiu e depois de cair como ele vê mais alguma coisa? Ele basou O jovem hospitalizado sofreu várias lesões dentre elas fraturou a perna esquerda A equipa da TVS contactou a Polícia Nacional e os bombeiros para obter mais informações sobre este acidente mas sem sucesso A Agência Nacional dos Petróleos acaba de anunciar o vencedor de concurso relativo aos blocos número 10 e 13 da zona económica exclusiva de Santo Maio e Príncipe Segundo o comunicado de imprensa venceu o concurso o consórcio Beach Petroleum e Cosmos Energia Santo Maio e Príncipe Agência Nacional Petróleos diz o comunicado vai dar início nos próximos dias as noticiações com referido o consórcio com vista assinatura do contrato de partilha de produção de petróleo e gás dos blocos 10 e 13 da zona económica exclusiva de Santo Maio e Príncipe A equipa da Nossa Senhora em Santo Maio e Príncipe comemorou ontem 11 anos da sua existência para marcar data foi realizado no Salão Paroquial de Santana uma atividade de reflexão sobre o tema o papel das equipas da Nossa Senhora na vida cristã das famílias de Santo Maio e Príncipe várias famílias das diversas equipas e paróquias do país estiveram reunidas num convívio de confaternização com a realização de atividades recreativas A equipa de Nossa Senhora é um movimento existente em várias partes do mundo no seio dos irmãos católicos chegou a Santo Maio em 2007 perfazendo no último domingo 11 anos de existência A equipa Nossa Senhora fundou em 2007 em 21 de dezembro 2007 e hoje faz precisamente 11 anos que existe ou existe a equipa Nossa Senhora de Santo Maio de Príncipe esse aniversário se me comemoraram esse 11º aniversário com três paróquias a nível nacional O que tipo de atividades é que a realização Bem, primeiro fizemos a oração do dia depois o tema que apresentamos o papel da equipe da Nossa Senhora na família de Santo Mense depois o tema vamos ter que tivemos a Ecarostia depois da Ecarostia vamos ter a seguir com o almoço depois vamos ter o debate do tema que nós abordamos anterior que é a primeira fase com uma dança cultural com atividades culturais a última fase e depois terminamos às 15h30 é um programa muito restrito para não cansar muitas pessoas que vêm de longe que aqui há pessoas que a paróquia é nível nacional é diocese há paróquias de Trindade paróquias de Angulares paróquias de Neves Cé também Conceição Santa Ana e reuniram-se todas as equipas de Nossa Senhora das diversas paróquias do país para refletirem sobre o tema do papel das equipas da Nossa Senhora na vida cristã das famílias de Santo Mense no Salão Paroquial de Santana Esta atividade que nós estamos a celebrar hoje estamos a comemorar o 11º aniversário das equipas de Nossa Senhora em Santo Mense e Príncipe no qual tivemos a refletir de manhã sobre o papel das equipas de Nossa Senhora na vida cristã das famílias de Santo Mense e Príncipe o que fazem as equipas de Nossa Senhora? as equipas de Nossa Senhora reúnem-se mensalmente refletem vários aspectos ligados à vida do casal e também da espiritualidade do fundador que é o Padre Caffarel e é onde as famílias expõem as suas alegrias as suas dificuldades e na equipa muitas vezes encontra-se resoluções para alguns conflitos que podem surgir dentro da família O crescimento deste setor da Igreja Católica é notável muitos casais procuram o acolhimento das famílias da Nossa Senhora como forma de lidar com as dificuldades da vida e na família visando mantê-la unida e forte Cada dia passa cada ano passa e ela está crescendo está indo para o coração de todos os fiéis o que nós pretendemos que é o objetivo das equipas da Nossa Senhora Os outros conseguiram portanto mobilizar levar a mensagem para todas as paróquias hoje estão sensibilizados e nós felicitamos esse trabalho porque é um trabalho difícil temos que reconhecê-lo mas muitas as pessoas já estão a reconhecer efetivamente o papel importantíssimo das equipes da Nossa Senhora daí que convidados a todos hoje e que se encontram juntos para esse aniversário é já de facto algo de muita importância O setor das equipas da Nossa Senhora está de portas abertas a todas as famílias e casais que queiram buscar reviguramento e aconselhamento de forma a manterem-se firmes e fortes na fé que está que é um gol que saiba no parou caralau ou ou nings ou 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 preocupante ou 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 ou